Oi gente, aqui é Tereza, Tereza Reads E hoje eu tô aqui pra indicar livros que me foram indicados por outros booktubers É muito louco essa coisa intrínseca que a gente tem aqui no booktube Onde as pessoas vão pegando indicações de diferentes canais E os livros vão crescendo por causa disso Ou enfim, você confia na opinião de outra pessoa ali Eu acho que, obviamente, isso é a base do booktube Então eu vou contar pra vocês aqui quais são os booktubers que me influenciaram E me fizeram ler livros que eu amei ler Eu vou começar por Felizmente o Leite, do Neil Gaiman Quem me indicou e quem me deu esse livro aqui foi... Será que vocês acertam? Obviamente, a Princesa Gaiman, a Mai, do All About That Book E, enfim, eu já tinha tentado ler outras coisas do Neil Gaiman Não tinha gostado muito, mas a Mai acertou em cheio com esse aqui Que é um livro infantil muito fofinho Sobre um pai que inventa toda uma aventura pros filhos Que aconteceu enquanto ele saiu de casa pra buscar leite É uma história muito divertida Traz um pouco desse universo infantil que eu gosto bastante Também traz essa coisa de afinidade entre pais e filhos A importância de contar histórias e estimular a imaginação das crianças É uma história e um livro que eu gostei bastante Então, obrigada, Mai O segundo livro que eu tenho pra falar é Faz do Impossível, da Kate Salsa E quem me indicou esse livro aqui foi o Vitor Martins Do canal Vitor Martins Ele terminou de ler esse livro e já veio me falar que eu ia adorar Faz do Impossível E eu fiquei com isso na cabeça por muito tempo Até que eu finalmente comprei o livro e até que eu finalmente li o livro E realmente, esse é um livro, pra mim, completamente inovador Por falar sobre amizades que transcendem limites e barreiras que o ser humano coloca É uma história muito bonita É um livro muito diferente e gostoso de ser lido Eu fiquei muito feliz que o Vitor tenha lembrado de mim lendo esse livro aqui Que ele tenha me indicado e que eu tenha confiado no gosto dele Porque realmente é um livro muito bom Outro livro que eu tenho pra falar é Anny e o Beijo Francês, da Stephanie Perkins Esse é o primeiro livro da trilogia Meninos E também é o primeiro livro que eu li dessa trilogia Quem indicou foi a Mel, a menina Sousa, lá do canal Serendipity Ela foi provavelmente a primeira do que eu assisti Eu adoro o estilo delas Nosso gosto é bastante parecido Então eu confio em qualquer coisa que ela indica Porque eu sei que a maioria delas eu vou gostar E não foi diferente com Anny e o Beijo Francês Eu gostei muito dessa história aqui Tanto que eu continuei lendo essa trilogia Que são histórias separadas, mas enfim Personagens se repetem aí nos livros E eu amei ler as coisas da Stephanie Então muito obrigada a Mel Outro livro que foge um pouco aí do meu gênero Mas enfim, essa pessoa tem coisas que correspondem com coisas que eu gosto E somos bastante amigos, então deu certo Eu tô falando de 172 Horas na Lua, do John Horstead Quem indicou esse livro aqui foi o Vitor Almeida O Geek Freak E gente, ele falava muito desse livro Falava que era muito bom, que era muito meu Deus do céu Fiquei com isso na cabeça Quando saiu no Brasil fui ler Me caguei inteira lendo essa merda Que medo Meu Deus do céu Chorei às 6 da manhã De tão apavorada que estava Mas é um livro bom É um livro bem bom Tem uns plot twists muito loucos E é um suspenso, um terror Muito legal aí E por último eu vou falar De Menino de Ouro Da Abigail Tortley Quem indicou esse livro foi a Bel Rodrigues Ela foi a primeira pessoa que eu vi falando sobre esse livro E ela falou muito bem E advertiu muitas coisas que eu senti enquanto eu estava lendo esse livro aqui Mas ela principalmente despertou minha curiosidade em relação a essa história E obrigada por ter feito isso, Bel Porque assim, esse foi um dos livros mais importantes que eu já li na minha vida Um dos livros mais transformadores que eu já li na minha vida Eu acho que é um livro extremamente necessário para qualquer ser humano Que se considere um leitor Então assim, essa indicação foi literalmente de ouro Bom gente, comenta aqui embaixo que livro vocês leram Por indicação de algum booktuber Se vocês já leram algum livro Porque eu indiquei Eu quero muito saber Todos os canais que eu falei Vou deixar aqui na descrição, tá bom? Então se vocês não conhecem esses indivíduos Corre lá para conhecer Porque são todos maravilhosos Não esqueçam de curtir o vídeo Se vocês gostaram Porque isso gira bastante na julgação do canal Nem se inscrever se ainda não são inscritos Clicando nessa bolinha aqui, ó Para receber essa carinha linda todas as semanas Eu também vou deixar dois vídeos aqui Que se você não viu, eu acho que você vai gostar muito de ver Todas as minhas redes sociais E os links para compra dos livros que eu mencionei aqui nesse vídeo Vão estar no box de descrição, tá bom? É isso Um beijo e até o próximo vídeo Tchau